Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale Só começando já com as teorias pós lançamento do foguete Tem uma teoria que está praticamente confirmada Eu vou estar mostrando para vocês uma coisa que tem no mapa E depois eu vou estar falando mais coisas que vão aparecer no mapa Para confirmar essa teoria, tá? Então vamos lá Ó pessoal, estou aqui em cabana solitária E meio que já dá para escutar, né? Olha isso Olha isso aqui Olha que genial isso aqui pessoal Ó, na frente da cabana aqui da cabana solitária Tem um cara ali, espero que ele não me mate Não me mata, não me mata tio, sai, eu quero gravar Tá Eu não ia te matar, mas tudo bem, porque eu só queria gravar Então vamos lá pessoal, olha isso aqui Tudo o que aconteceu, os eventos ali da espaçonave, da fenda Parecia que tinha alguma coisa passando, mas beleza, pode ser viagem Ah, acho que era uma dessas bolinhas às vezes Tudo aquilo criou fendas, buracos no espaço-tempo Então está distorcendo as coisas, certo? Aqui ainda está bem no começo, começou hoje É a primeira Muitas outras vão surgir, tá pessoal? Vou estar mostrando todos os locais que elas vão aparecer E discutir a teoria delas com vocês Então, agora A gente vai lá para o PC Que eu vou mostrar com prints E a gente vai falar sobre cada um deles Outra coisa Eu vou tentar pegar o áudio disso daqui E daquilo ali E jogar no espectrograma Para ver se sai alguma imagem Se sair alguma imagem Eu adiciono depois na parte da edição No vídeo final Se não tiver nenhuma imagem Nada mencionando o áudio É porque não tem nada de relevante no som, tá pessoal? Então, bora lá Bom pessoal, vamos começar Do começo Tá, é estranho falar isso Mas é do começo mesmo E do começo a gente precisa voltar no passado Não, não tem nada a ver com O jogo voltar no passado A gente precisa voltar no passado para ver Um vazamento Não vazamento Uma sugestão De um lugar Foi feita lá no Reddit Um novo local para o jogo E que local era esse? Isso foi bem antes da temporada 4 Quando ainda não Ainda não tinha bobinas traiçoeiras ali no mapa Eles O povo do Reddit sempre tem as ideias E a Epic sempre a cata Inclusive parece que essa skin do espião Foi aquela com casacão Foi uma ideia de um membro do Reddit Ou seja, a Epic está sempre acatando ideias de lá Isso eu acho muito legal O que eles fizeram? Eles colocaram essa concept aqui Tumbleweed Turf O que seria isso? Seria tipo uma rua principal Assim De uma cidade do Velho Oeste Ou seja, lá em março No dia 28 de março De 2018 Lá já tinha começado esse negócio de Velho Oeste E a ideia deles Era essa daqui Cadê? Deixa eu pegar aqui Aqui A ideia era essa daqui Pessoal Ó Eles queriam colocar Entre Tomato Town E Anarquiacres Terras Anárquicas Que é essa cidade de Tomates E não tinha bobinas traiçoeiras ali ainda Ou seja, era um lugar Para ficar ali no cantinho do mapa Porque aquele lugar Aquele canto não tinha nada E era um lugar com nome Você pode ver que Nesse conceito aqui A gente tem Hitching Post Eu não sei o que é Hitching Aí tem o hotel O Saloon O Poço do Xerife O Correio O Banco E uma loja comum Ou seja A gente teria Essa nova localidade Temática de Velho Oeste Eu acho que a ideia A Epic gostou E eu acho que vai trazer Eu tenho praticamente 100% de certeza Que o tema da próxima temporada Vai ser tema histórico E eu vou estar falando O motivo para vocês Ó Vindo aqui A gente tem Esse vazamento Aqui ó Esse vazamento Isso daí É uma Data mining Tirar dos arquivos do jogo Que foi feito Há uns 3 Uns 3 dias atrás Mais ou menos Lá Naquela época Não fazia Tanto sentido Isso daí Mas olha Agora O que Que sentido Que faz isso daí Tá pessoal O quão você pode esperar Dessas coisas aqui E por que O tema de história Ó Vamos lá Começando aqui A gente tem Athena Audits Actors Esses audits Seriam Anormalidades Aonde a gente tem Anormalidade O primeiro lugar Que eu mostrei pra vocês Foi na cabana solitária Aconteceu hoje Logo depois do lançamento Do foguete Já tem uma normalidade Ali na cabana solitária E se você for olhar Aqui Na linha 1 2 Claro Na linha No começo Game Building Actors Blueprints Aí tem 1 2 3 Na terceira linha Tem ali Prop Signed Campgate Esse Campgate É no caso O portão Da cabana De acampamento Que é ali Em cabana solitária Logo na frente Da cabana principal Ou seja Vamos levar isso aí A sério Essa imagem Se a gente for ali Forte Pizza Clown Onde é que é o Pizza Clown? Seria o Tomate Lá em Tomato Town O próprio Desert Skeleton O que seria? Aquele esqueleto Eu vou estar mostrando Depois todas as imagens Para vocês Aquele esqueleto Que eu falei Que é tipo de boi Que tem no Velho Oeste Mas ali Parecia um dinossauro Aquele esqueleto Ele não está Nos arquivos do jogo Ou seja Esse update Provavelmente Vai ser Continuar sendo feito Ao longo da temporada 5 Ela vai começar E o mapa Vai continuar mudando E vão continuar adicionando As novas coisas Eu já vou falar mais Sobre isso Aí tem lá Desert Skeleton Sign Campgate Beleza Viking Anchor Viking Marca esse nome Viking Wild West Stagecoach Que é aquela carruagem Diligência Der Big Bottom Der Big Top Motel Simple Be Busted E Noms Grocery Vamos lá O que significa Cada uma dessas imagens É isso daqui Cadê Isso daqui Essa imagem Que eu estou mostrando Para vocês agora A gente tem ali Desert Skeleton Que seria aquilo ali Vai aparecer provavelmente Um vórtice Em cima desse Desse negócio Só que o negócio Não está no jogo ainda Por isso que eu estou falando Vai ter algum update De mapa Que vai adicionar Algum local E vai aparecer Um vórtice Em cima desse Desse esqueleto No cara da pizza Em cima lá De Tomato Town A Anchora Viking Olha o nome Anchora Viking Só aí Você já pode pensar No tema de história Mesmo A gente vai ter O esqueleto Deserto Deserto Provavelmente aquilo ali Realmente é de dicionário De Dinossauro A gente tem A Anchora Viking Também é um tema Histórico Aí tem Noms Grocery Sign Essa Esses Noms Grocery Parece que é aqueles Que aparecem Tacos Mas eu não sei direito Eu sei que isso daí Já está no jogo Eu só não lembro O local Exato onde Mas não é Tacos Porque tem só Quatro letras Mas é alguma Dessas lojas Que aparecem Eu só não lembro Qual agora Aí tem Na placa Do Burger Sign Do Durr Burger Essa placa Fica lá Em Bosque Gorduroso Tem Na cabeça Do Durr Burger No hambúrguer ali Que fica também No Bosque Gorduroso Vai ter No motel Na placa Do motel Também E vai ter Essa diligência Também adicionada No jogo Que ainda não tem Ou seja Daí Dessa imagem O que a gente Não tem no jogo O Desert Skeleton O Viking Anchor E o Wild West Stagecoach Ou seja Tudo isso São coisas Que ainda vão Com sete celulares No jogo Para completar Todo esse evento Ou seja Praticamente Confirmado Que o tema Da quinta temporada Vai ser Histórico No caso Tema de história Provavelmente Aqueles vazamentos De vikings Gregos E Vikings Não estava falando Estava falando Piratas De gregos Romanos Egípcios E tudo mais Vai Ser correto E se você Parar para pensar A capa do vídeo São fotos Tiradas Do trailer Do parquinho Certo Se a gente For ver No trailer Do parquinho Eles montaram Pirâmides Eles montaram Esfinge Eles montaram Velho Oeste Eles montaram Um castelo Ou seja Talvez Ali Aquele trailer Realmente Seja um spoiler Na próxima temporada Eu acho Assim A gente Não pode Deixar Não pode Excluir Nada E O que Aconteceu Hoje No jogo Abriu Uma fenda Espaço Tempo Isso é Fato Aquilo Ali Do 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 Foguete Abriu Uma fenda Espaço Tempo Tanto que A primeira vez Que ele Passou Ele foi Tão rápido Em direitos Fatos Torts Que ele Desapareceu Ele quebrou A barreira Do som Similar ao que Acontece No filme Do de volta Para o futuro O cara vai Tão rápido Que ele Desaparece Ele quebra A barreira Do espaço E ele consegue Viajar Entre o tempo E aí Ele surge De novo Em um lugar Só que Provavelmente Não era Tão preciso Ou era Para acontecer Isso mesmo Tipo Só para Dar uma Nossa Não Deu errado Não Deu certo Não Deu errado Só para Dar uma Coisa Aí ele sai Em um lugar Quebra Sai de novo Tipo Dá uma Volta No mapa Quebra a barreira Do som Novamente E aí Depois Ele sai Para onde Ele estava Querendo ir Desde o começo Provavelmente Ele alcançou A velocidade Correta Para fazer O chamado Salto Dimensional Assim Por assim Dizer Então Gente Ó Tô confirmando Tá 99,9% De certeza Que vai ser O tema Histórico A próxima Temporada Ou seja Já podemos Esperar skins De Anubis Que foi Um vazamento Lá Não vazamento Mas teve Conceito De skin No Reddit Imagina Uma skin De Anubis Que coisa Linda Que seria Cara Eu tô Imaginando Uma skin De Zeus Nossa Sério Eu tô Pirando Já só De coisar Então Eu vou Parando Por aqui Assim que tiver Novos vazamentos Eu corro Aqui para trazer Para vocês E eu queria Agradecer A um monte De gente Que me mandou Esse negócio Da cabana Solitária Eu não Vou conseguir Falar o nome De todo mundo Porque foram Mais de 10 Pessoas Mas quem mandou Aí sabe Fico muito obrigado Para você E se vocês acharem Qualquer outra coisa É só me procurar As redes sociais Passaram aí No começo do vídeo É só mandar uma mensagem Lá Que aí a gente vê O que que é Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando Por aqui Eu espero que vocês tenham Gostado do vídeo E se gostaram Não se esqueça de deixar O seu gostei Se inscreva no canal Compartilhem o vídeo E até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau